Galera, vamos puxar um pouquinho de assunto agora, sobre negócios de telecomunicações e link dedicado. Márcio, conta pra gente, como é que está o mercado de transporte, transporte de dados? É interessante essa sua colocação do mercado de transporte de dados. O mercado de transporte de dados está passando por um momento de transição. Nós tivemos aí nos últimos anos a velocidade que imperava, começou há 5 anos atrás com 10 MB, 100 MB, 1 GB. E agora nós estamos passando por uma migração dos 10 para os 100 GB no mercado de transporte de dados. No ano passado a gente teve já um salto de transporte de dados migrando da plataforma de 1 GB para de 10. E aí começou com a entrega dos grandes fabricantes de roteadores capazes de trafegar com 10 GB, portas de 10 GB e 40 GB. E a entrada dos smart switches no mercado, com as grandes marcas como a Huawei entregando smart switches. Tudo bem, então você diz, vamos tentar aqui traduzir para o nosso público, para a nossa audiência. Vamos lá, mercado de transporte de dados. São empresas especializadas em atender outras empresas, mas não é empresa, qualquer empresa, não é escritório de advogados, não é uma transportadora de valores, não é uma transportadora de logística. É uma empresa que atende outras operadoras. Você tem uma empresa que atende outras operadoras. Então quando a gente fala do mercado de carer to carer, operadoras para operadoras, Márcio Pingueta nos diz aqui que agora está passando por uma transformação onde os carers to carers aumentam suas capacidades de transporte no intuito de implantarem equipamentos que transportem mais. Antes os carers to carers vendiam 10 GB, agora estão vendendo 40 GB, estão vendendo 100 GB e os lambdas nos DWDMs. Inclusive, no nosso caso, a network telecomunicações é formatada para vender fibra apagada. Ou seja, a empresa pode colocar qualquer capacidade em cima da fibra para poder transportar de um ponto a outro que não vai ser afetado por nossos equipamentos no caminho. Ou seja, nós fazemos a entrega da fibra, ela conecta os equipamentos dela, então ela tecnicamente, uma empresa, é capaz de colocar um DWDM e transportar até 2 TB em um único par de fibra. Isso eleva hoje a capacidade de transporte a um nível ilimitado de conexão. O limite é a grana dele para comprar o DWDM, porque a fibra está lá.